Conosco agora, Gabriel Bortoletto. Gabriel vem de seu melhor fim de semana nesse seu primeiro ano no automobilismo, propriamente dito. Ele, que era cartista de elite até o ano passado, ingressou agora na Fórmula 4 italiana e começou com problemas de motor. O motor foi sanado e, de repente, Gabriel começou a ganhar corridas. Não só ganhar corridas, foi também o piloto que mais pontuou na última rodada do campeonato em Mundial. Bem-vindo, Gabriel. Como é que foi essa nova sensação, essa sua reestreia no automobilismo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Valeu, Lito, pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui. Foi um final de semana muito bom para mim, para a equipe também. Foi um final de semana que a gente fez praticamente ele todo no molhado. com muita, muita chuva. Eu acabei tendo um desempenho na chuva muito bom. Ou era um segundo, um segundo e meio mais rápido que os outros. Então, eu consegui me dar bem no quali que eu enfiei um segundo. E na primeira corrida, que eu tinha levado a penalização por troca de motor em Imola, que eu tinha feito. Eu levei a penalização nessa etapa, porque eu troquei no meio da semana em Imola. Eu levei 10 posições, larguei de décimo segundo e cheguei em segundo. Muito rápido, estava muito bem. Fiz a melhor volta da corrida. E foi uma corrida excepcional, sabe? Eu gostei muito da minha atuação ali. A equipe também ficou feliz, somei bons pontos. E minha primeira vitória também chegou, né? Eu fiz no sábado. A gente fez duas... No domingo, desculpa. No domingo, a gente fez duas corridas. Uma eu cheguei em primeiro e a outra eu cheguei em segundo. Mas com um pênalti de cinco segundos por um toque com o Edgar, eu acabei ficando em terceiro. Então, foi um bom final de semana. E eu fui o que mais pontuei de todos os pilotos. É, sem dúvida. Você fez 58 pontos. Ninguém chegou perto. Mas vamos corrida por corrida. Na prova de classificação, você começou com o segundo lugar, que depois você mesmo acabou de falar, perdeu 10 posições por ter trocado o motor, o que é proibido durante a temporada. Proibido não, mas tem essa punição. Você largou em décimo segundo e chegou em segundo. Inclusive, passando por fora o Gabriel e o Mini, que é a grande estrela da temporada. Praticamente, já o campeão virtual. Como é que foi essa corrida? Você sabendo que tinha um carro bom, no molhado, largando lá atrás e ter todo esse progresso? Sinceramente, desde a gente entrar no carro, a gente já sabia que a gente era muito rápido e tinha chance de somar bons pontos. Mas a gente não esperava que seria tão bom assim, entendeu? Porque como rápido, a gente sabia que a gente era, mas no ar, sem ninguém na frente. Porque como choveu muito, tinha muito spray, a visibilidade fica muito ruim, a gente sabia que a gente perderia um pouco de rendimento por conta disso. Quem estaria na frente conseguiria ter uma vantagem no começo da corrida e abrir um bom gap. Mas eu acabei largando bem, ultrapassei já... Toda volta eu acabei ultrapassando pelo menos um, dois pilotos. E eu fiz uma corrida muito boa de recuperação. Quando eu cheguei no mínimo, eu fiz uma ultrapassagem nele. Ele também não dificultou, porque ele viu que eu estava muito mais rápido. Ele veio e tentou frear dentro, no limite onde ele podia, mas eu acabei freando mais dentro ainda e ultrapassei ele por fora. Foi uma bela ultrapassagem. E depois eu acabei chegando no segundo também. Estava quase chegando no primeiro, mas acabou a corrida e não deu tempo. Mas foi muito bom. Fiquei muito feliz. Depois você fez mais duas corridas largando da pole position. Como foram as duas? Vamos começar pela segunda corrida. A segunda corrida foi boa. Eu esperava... Como a gente sabia que a gente era rápido na chuva, como estava na pole, eu falei assim, eu era muito mais rápido do que os outros na primeira corrida. Eu esperava largar e abrir e sumir. Mas o Mini não pensou muito dessa forma e ele quis me ultrapassar de qualquer maneira para eu tentar me prender. Ele... Eu vim na primeira curva, ele se jogou, freou muito mais dentro que eu, muito mais do que dava, no molhado. Ele praticamente travou as rodas e colocou o carro na minha frente e me travou na curva. A gente quase bateu. E aí eu, para evitar um incidente, tirei o carro para não bater com ele. Depois a gente disputou. Na curva 2, eu vim por fora, ele não me deu espaço também. Aí depois a gente fez a volta inteira assim. Na volta seguinte, ele começou a abrir um pouquinho de gap. Eu falei, bom, realmente ele está rápido agora nessa corrida. Mas ele estava forçando muito no início e a pista estava secando. E eu sabia que no final da corrida a pista ia acabar secando. Em um dos treinos, eu acabei forçando muito o pneu e acabei que no final, quando a pista estava secando, eu tive muita desvantagem. E aí eu fiz a megueada normal na corrida, não forcei muito em tempo de curva, essas coisas. E do meio para a corrida, para o fim, ele começou a perder um pouquinho de adimento. Ele tinha aberto meio segundo, sei lá, algo do tipo. A gente estava bem próximo. E aí ele acabou errando. Não, a gente acabou disputando de novo na curva 1. Eu ultrapassei ele. Ele veio, tentou me dar o X, não deu. Eu estava por fora na curva 2, ele me jogou para fora e aí eu acabei passando ele, colocando ele na parte de verniz da pista. Ele acabou perdendo um pouco de tempo lá. E depois, de lá para a frente, a gente só liderou a corrida e ganhou. Com bastante vantagem no final. Uma corrida muito boa também. E a terceira corrida, como foi, Gabriel? Terceira corrida, eu acredito que da minha parte eu poderia ter largado um pouco melhor. Eu acabei fazendo preload, que a gente fala, que é freio acelerador e achar o byte point da embreagem. Eu fiquei muito tempo no preload e acabei que, depois, quando eu soltei a embreagem para largar, eu tive um pouco de wheel spin no motor e nas rodas e aí ele conseguiu me ultrapassar na largada. Depois eu me manti ali, o Edgar estava atrás de mim, eu consegui abrir um pouquinho dele. Eu acredito que ele não me ultrapassaria sem o safety car. O Mini fez uma largada boa, mas ele acabou acelerando, freando, freando duas vezes. E é uma coisa que, por regulamento, assim, não pode. Você só pode acelerar uma vez. E na primeira vez, eu tinha relagado bem atrás dele. Na hora que ele freou, eu freiei e ele acelerou. e ele conseguiu abrir um pequeno gap de mim. Depois o Edgar veio atrás de mim na reta, tentou me ultrapassar por fora e eu acabei travando a roda traseira no final da freada. Acabei tendo um deslize do carro atrás e acabei indo correr o carro e acabei trocando na roda traseira dele e ele foi para fora da pista. E eu recebi uma punição de cinco segundos. Acredito que foi uma punição justa, porque eu acabei prejudicando ele de duas posições, mesmo que não tenha sido de propósito ou nada, eu prejudiquei ele. Então, a punição acho que foi justa. E eu consegui abrir um gap de cinco segundos para o quarto e acabei terminando em terceiro colocado na terceira corrida. Bom, Gabriel, agora você, então, está com o novo motor. Esse novo motor tem a ver com esse teu melhor desempenho agora? Ah, eu acredito que quando a gente trocou o motor, foi em Imola, depois que a gente trocou aquele motor, a gente teve um desempenho um pouco melhor do que a gente estava tendo antes. Foi bom e depois a gente trocou de novo, depois de Red Bullring, e aí foi, na minha opinião, o melhor motor que a gente pegou. Acredito que eu também tentei me focar nos pontos onde eu poderia melhorar durante a semana. Assim, ah, tem uma curva que eu posso melhorar. Eu tentava esquecer o problema que a gente tinha e focar. E eu acabei que isso me ajudou bastante também durante a semana. eu acabei corrigindo tudo que eu poderia corrigir e acabei que tinha um desempenho bom. O motor, por agora, pelo que a gente viu, também estrinando seco, não faltou de motor. Faltava um, dois quilômetros assim, mas é uma coisa pequena. Quando a gente está no vácuo, a gente acaba tendo isso. O motor parece estar bom agora, só que a gente vai ter certeza disso em Monza, que é na próxima etapa. Que aí são uma pista que tem muitas retas e aí a gente vai ver realmente lá. Mas eu acredito sim que melhorou, carro, motor, tudo, a gente conseguiu achar um acerto bom em tudo. Estava muito bom nessa última etapa e eu acredito que a gente possa continuar assim, lutando por pó de vitória. Bom, agora vem Monza. Monza é uma pista realmente de motor. Tem nove corridas pela frente, três rodadas. Você está agora na sétima colocação do campeonato. Você pulou de décimo para sétimo. Quais são as perspectivas que você tem para o seu posicionamento final no campeonato, Gabriel? Eu acredito que a gente pode continuar tendo bons resultados durante o ano. A quinta em Monza, depois Imola e a última em Valelonga. Acredito que a gente pode ter bons resultados e subir bastante no campeonato ainda. A gente tem chance ainda de lutar pelo título ali se eu tiver os melhores resultados possíveis durante as corridas porque a gente tem cinco descartes no campeonato inteiro. Então eu acredito que a gente pode fazer bem no campeonato ainda. Tá certo. E como é que você está se sentindo agora depois que você conseguiu essa sua primeira vitória? Normalmente tira um peso das costas do piloto, não? Eu tirei um peso bem grande das minhas costas porque como eu entrei nesse ano com uma expectativa muito grande de vitória, pode até lutar pelo campeonato, eu estava esperando muito por essa vitória e chegou aqui o troféu. Está aqui do meu ladinho. Fiquei muito feliz pela minha primeira vitória no ano. Espero ter muito isso pela frente e realmente tirei uma carga que estava atrás de mim de pódio, vitória, pole, tudo no geral assim. Eu estava esperando tanto nesse ano. Dessas três pistas que faltam, você conhece todas? Você já treinou em todas? Você treinou, como é que foi o seu desempenho lá? Sim, treinei em todas. Monza, eu fui bem, estava próximo dos meus companheiros de equipe ali. Se eu não me engano, no último treino eu levei um décimo, dois décimos do Dino, mas tinha umas coisas que eu poderia melhorar com um pouco de freada, então durante o ano eu evoluí bastante nesse quesito de freada e tudo e eu acredito que eu acabei me tornando uma das minhas qualidades agora durante o ano da metade para agora onde a gente está foi a freada. Eu acho que eu estou me dando bem com o table, com o shape, tudo que está para fazer com ela e eu acredito que Monza é uma pista que a gente precisa muito disso. Então, eu acredito que a gente vai poder ir bem na corrida. Imole é a minha pista preferida, então eu acredito que se a gente estiver com a C, tudo certo, eu estiver em boa forma fazendo tudo direitinho e a gente consiga ter um bom resultado. E Valelunga, no passado, foi a última vez que a gente treinou lá, eu tinha sido mais rápido, eu estava treinando na Prema já e o Mini estava na VAR e era eu e ele sempre os mais rápidos. Ele acabou de, se eu não me engano, um décimo mais rápido, mas ele acabou indo até o último turno, eu deixei de fazer o turno. Então, acredito que a gente poderia ter sido rápido igual, até um pouco mais rápido. Mas eu me senti muito bem ganhando naquela pista também, gosto muito dela. Então, ainda tem uma boa luta pela frente, ainda tem boas chances de lutar, quem sabe, até pelo título? Acredito que sim, acredito que, acredito que a gente possa lutar pelo título e ganhar boas posições no campeonato, com certeza. Tanto que, eu acredito que na próxima etapa, se a gente tiver um bom resultado, a gente já consegue cair para P4, P3 no campeonato e aí em diante a gente consegue lutar pelo título. Então, tá bom, Gabriel. Muito obrigado pela tua participação. Estamos aqui na torcida. A próxima corrida vai ser nesse fim de semana ou outro, né? Sim, vai ser no dia do meu aniversário, no dia da semana do meu aniversário, vai ser dia 14 do meu aniversário e a gente começa os treinos e dia 18, se eu não me engano, dia 18 termina a corrida, que é no domingo. Então, por favor, acompanhe todo mundo e vamos acelerar um contudo para lutar. Então, tá bom, Gabriel. Quem sabe o Moza lhe traz um bom presente de aniversário. Nós aqui vamos fazer a nossa parte. Vamos ficar na torcida. Boa sorte lá, força e parabéns pelo fim de semana. Obrigado, Lito. Muito obrigado e vamos com tudo.